E aí galera, quando a pandemia do SARS-CoV-2 foi anunciada no fim de 2019, muitas pesquisas começaram a ser feitas para tentar entender de onde surgiu esse novo coronavírus. No início desse ano, uma inspeção da Organização Mundial da Saúde na China também foi feita e ajudou a entender melhor a origem do coronavírus. Então de onde saiu esse novo vírus? Será que ele foi originado de forma natural? Ou será que ele veio de um laboratório mesmo? Bem tranquilo, que hoje vamos ver tudo o que sabemos sobre a origem do SARS-CoV-2 e entender de onde ele realmente veio. Cheguei mais! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e nesse vídeo vamos ver as principais pesquisas feitas sobre a origem do SARS-CoV-2 e entender a conclusão das investigações científicas para saber de onde ele veio. Mas uma coisa que não precisa de investigação é a curtida de vocês. Então já se inscrevam, deixem o like aqui no vídeo e compartilhem com todos os contatos de vocês. Também nos sigam no Instagram e no Twitter para não perder nenhum conteúdo científico que trazemos aqui toda semana. Agradeço de verdade! Na primeira metade desse vídeo vamos abordar a seguinte pergunta. Como sabemos que a origem do SARS-CoV-2 é natural? O primeiro fato a ser considerado nesse assunto é que até o momento conhecemos nove coronavírus diferentes que são capazes de infectar humanos, sendo que sete deles foram identificados do ano 2000 para cá. Além disso, esses coronavírus antes do SARS-CoV-2 tiveram origem em animais selvagens antes de serem transmitidos para humanos. Em outras palavras, cerca de 80% dos coronavírus importantes para a saúde humana foram descobertos nos últimos 20 anos e surgiram na natureza. Então, não é totalmente inesperado que um novo coronavírus tenha surgido de forma natural, assim como os outros. Quando olhamos um pouco mais a fundo o que aconteceu com o SARS-CoV-1 nos surtos entre 2002 e 2004, podemos ver coisas parecidas com a pandemia de agora. Naquela ocasião, o vírus também surgiu na China e estava diretamente ligado a mercados de animais selvagens. Isso foi descoberto porque 13% das pessoas que trabalhavam nos mercados tinham anticorpos contra o SARS-CoV-1. E esse número passava de 50% quando apenas os vendedores de gatos selvagens foram analisados, já que essa espécie de mamífero é a mais relacionada com a transmissão para humanos, seguida dos guaxinim. Tanto para o SARS-CoV-1 quanto para o SARS-CoV-2, os outros coronavírus mais parecidos com eles, antes da transmissão para humanos, vinham de morcegos. Porém, em ambos os casos, existe uma grande distância geográfica entre a cidade onde os morcegos foram estudados e a cidade onde a pandemia começou. No caso da pandemia atual, a província de Hunan foi onde os coronavírus de morcego foram isolados. E ela fica a quase 2 mil quilômetros de distância de Wuhan, onde os primeiros casos humanos começaram a ser registrados. Uma explicação para isso foi a grande falta de carne suína na China em 2019, por causa do surto de infecções, que reduziu em quase 12 milhões de toneladas o suprimento dessa carne no país. Isso fez com que os preços subissem, levando mais pessoas aos mercados alternativos de carne, como o mercado de animais selvagens em Wuhan. E com o aumento da demanda, pode ter havido transporte de animais, tanto legal quanto ilegal, entre uma região e outra. Isso explica essa incoerência geográfica. Dessa forma, ocorreram mais contatos entre pessoas e animais infectados, fazendo com que dois dos três primeiros casos de COVID-19 estivessem diretamente ligados a esses mercados. Da mesma forma, mais da metade dos casos em dezembro de 2019 vinha de pessoas que estiveram nos mercados da cidade. A única evidência que está faltando é a identificação do SARS-CoV-2 diretamente de um animal do mercado. Mas é importante mencionar que os animais mais prováveis de serem infectados não estavam mais disponíveis para teste, e que o vírus já foi identificado em amostras de superfícies e materiais do mercado. Além disso, existe uma conexão genética entre as variantes que infectaram pessoas nos mercados. Como já vimos em outro vídeo, desde o começo da pandemia, o SARS-CoV-2 evoluiu em duas linhagens principais, A e B, sendo que a B foi que originou todas as variantes que temos hoje. E como podemos ver, todas as amostras de vírus coletadas nos mercados fazem parte da linhagem B. Com essas informações, é possível afirmar que, de fato, o coronavírus veio de um animal intermediário entre morcegos e humanos. Porém, ainda não sabemos exatamente qual a espécie foi. Outros vírus conhecidos como o ebola, hepatite C e o da poliomielite também passaram por animais antes de infectar humanos, e também não se conhece a espécie que serviu de ponte. Em relação ao SARS-CoV-1, por exemplo, as pesquisas demoraram mais de uma década para encontrar um vírus altamente parecido com ele na natureza, mostrando que esse tipo de investigação é realmente complicada e pode levar bastante tempo. Mas considerando que ainda não conhecemos o animal que transmitiu o primeiro SARS-CoV-2 para humanos, podemos ir para a questão da segunda metade do vídeo. É possível que esse vírus tenha vindo de um laboratório? Apesar de estranho, essa ideia não é tão fora da realidade, já que é realmente possível que um vírus de laboratório infecte pessoas. Porém, nas raras vezes que isso aconteceu, os casos foram rapidamente detectados e relacionados ao laboratório de origem, e nunca chegaram perto de causar uma epidemia ou pandemia. Sobre o SARS-CoV-2, foi criada uma grande suspeita a respeito de um possível vazamento, ou até modificação genética intencional, no Instituto de Virologia de Wuhan. Esse instituto opera desde 1956 e nunca registrou qualquer problema de biossegurança desse tipo. Além disso, praticamente todos os trabalhadores de lá foram testados logo no início da pandemia, e nenhum se mostrou infectado e nem sequer apresentava anticorpos contra o SARS-CoV-2. Em relação aos trabalhos com coronavírus feitos por lá, podemos definir dois tipos principais. O primeiro é que eles coletavam amostras de vírus do ambiente e sequenciavam o genoma diretamente. Até hoje, esse procedimento nunca gerou qualquer infecção, já que o vírus é inativado já na hora da coleta da amostra. E o segundo trabalho é com a replicação de vírus in vitro, e nesse caso, existe a possibilidade remota de alguns vírus infectarem pessoas envolvidas na pesquisa. Porém, o Instituto de Wuhan trabalhava com apenas três coronavírus dessa forma, e todos eles são mais relacionados com o SARS-CoV-1 do que com o SARS-CoV-2. Inclusive, o vírus de morcego mais relacionado com o vírus da Covid-19 até o momento nunca foi replicado in vitro por lá, já que ele foi identificado pelo primeiro procedimento que eu mencionei. E mesmo que fosse, experimentos mostram que quando os coronavírus parecidos com o SARS-CoV-2 são replicados em laboratório ou em animais de pesquisa, ele adquire praticamente as mesmas mutações das variantes que temos hoje. Ou seja, se alguém tivesse a intenção de que o vírus infectasse humanos, o vírus original já deveria ter as mutações que aumentam a infecção em humanos, mas não foi o caso. Além disso, a ativação da proteína Spike pela enzima furina, que aumenta a infectividade do SARS-CoV-2, é perdida quando um coronavírus é replicado in vitro. Outro fato é que o SARS-CoV-2 possui características no seu genoma que são muito parecidas com outros coronavírus conhecidos e que não infectam humanos. De fato, a parte da proteína Spike que é ativada por furina ou que reconhece os receptores das nossas células não eram os melhores para infectar humanos no vírus original. Essa observação faz sentido com o que sabemos até agora sobre os coronavírus, já que eles não são específicos para uma espécie, e é normal que eles infectem várias espécies diferentes. O SARS-CoV-2, por exemplo, provavelmente passou por animais como o pangolim antes dos humanos, e dessa forma o vírus foi aprimorando sua genética até ser capaz de nos infectar. Depois disso, ele foi se aprimorando ainda mais para a nossa espécie até chegar nas variantes que temos hoje. Então pessoal, com esses fatos obtidos até o momento, a hipótese de que o SARS-CoV-2 tenha sido desenvolvido em laboratório é praticamente descartada. Por outro lado, temos conhecimento sobre outros coronavírus e evidências suficientes para afirmar que ele teve origem natural e passou por algum outro animal antes de ser transmitido para humanos. No momento, muitas pesquisas ainda estão sendo feitas para saber exatamente qual é essa espécie. Se vocês acharam essas informações importantes, já compartilhem o vídeo com mais pessoas e deixem o like. Também já se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder o conteúdo científico que trazemos aqui toda semana. Valeu mesmo! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo!